Música Em grito de E, campeão, decisão da Emirates FA Cup Daqui a pouco a bola rola na EA Sports A bola rola daqui a pouquinho pra você ligado na EA Sports Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado na cabine, Caio Ribeiro É ele quem traz os comentários da partida, quero te ouvir, Caioba Hoje temos jogo importante, jogo de final É a FA Cup em disputa, a Copa da Inglaterra chegando ao fim Ninguém vai querer perder todas as emoções prometidas É o Overhampton contra o Tottenham Os dois times tiveram uma longa jornada até aqui Mas hoje a gente vai finalmente conhecer o campeão da FA Cup É chegado o momento de ver quem tem o melhor preparo E o melhor desempenho em campo pra levantar a tão sonhada taça É o melhor desempenho em campo pra levantar a tão sonhada taça Está na tela a escalação do Wolverhampton. O time vem no 5-2-3. Quero te ouvir, Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas. Villani, para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. E a gente escala o Tottenham para você. Lohi no gol. Lucas Moura começa com o som jogando aberto. E o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque. Apita o árbitro. Bola rolando. Começa o jogo e é a final da Ingrid F.A. Kahn. Segue conduzindo no ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Tenta sair, mas está pressionado. Pressionou bem e cortou. Ele volta na vantagem. Marca falta. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Villani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. E o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Quase, quase, saiu um golaço, estava de muito longe, ele soltou o míssel. E quase surpreendeu todo mundo, Vilani passou muito perto. Eles pressionam a saída de bola. Ninguém dá nada de graça. Se tem campo, ele carrega. E agora, gol! Para abrir o placar da decisão da Emirates, é Feikão. Ainda tem muito jogo, Vilani, mas é um gol importantíssimo, que pode decidir a final. Está aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Eu confirmo, placar 1 a 0. Faz o desarme. Ricardo. Eles retomam a bola. Tem espaço. Wolverhampton pode atacar pela ponta. Fugiu da marcação. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Toma. Toma. Toma a bola. Numa boa. Perderam a posse da bola. Perderam a bola. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Gol! Já são dois na conta. Quem é que para, para, não, para, nunca. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E ele não quis nem saber. Soltou o foguete para marcar um belo gol. Gol! Gol! Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Cara a cara para fazer. Entrada providencial. Acaba com o perigo. Gol! Gol! Vai avançando bem. Para mandar para o gol. Para na zaga. Valoriza. Espera a jogada. Defendeu. A bola está viva. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como o gol. O Vilani salvou o time. Falta! Falta dura! Pegou! E agora o papo é mais reto. Subiu o amarelo, Caio. E o juizão está certo. Acabou a paciência dele. O cartão foi bem aplicado. E o juizão está certo. Acabou a paciência dele. O cartão foi bem aplicado. Vai ganhando o campo. Sobra campo pra ele jogar a tensão. Vai chegando o Tottenham no ataque. Opa, jogo parado. Impedimento claríssimo. Acha que é o Michael Jackson, Moonwalker. Manja, Caio. Aí calculou mal, né? Se afogou. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pra soltar a bola. Eles perdem a posse. É falta. Chegou mal no carrinho. Cartão amarelo, Caio. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Ficou fácil de marcar. Falta clara no carrinho. Não gostou desse amarelo treinador. E deixa claro. Olha a irritação dele ali na beira do campo. Bateu curtinho. Bateu curtinho. Bom toque. Bom toque. Bom toque. Desce pro ataque. Bom toque. No mano a mano. Pra fazer. Gool! Dos Wolves! A pressão no campo de ataque e o erro da defesa na saída de bola criaram a oportunidade perfeita. Claro que é dar em gol. Tá ficando feio. O 3 a 0. Escapa da marcação. Vai embora. Preciso no bote. Avança, conduz. Numa boa. E eles perdem a bola no ataque. Bem na interceptação. O ataque livre, livre. Quero ver. Gol! De novo. O terceiro do jogo. Pressão alta que funciona cada vez mais no futebol. Uma bobagem dessas na saída de bola e já era. É bola pro fundo do gol. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Na bola. Limpo. Desarma. Liso passar um sabonete no menino. Bola alçada. No tumulto. Recuperam a posse da bola. Divide. Limpo. Rouba só a bola. Tem espaço. O Wolverhampton pode atacar pela ponta. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Atento no lance, Lohri. Pressão na saída de bola. Fica sem a bola. Cabe o cruzamento. Chegou pra fazer. Arrepia a bola de soco, goleirão. Jogo parado. O árbitro não paga pra ver. Autoriza o atendimento médico. Tomara que não seja nada grave. Porque ele tá sentindo. Olha, dá pra ver daqui que foi algo mais sério. Ele não tem como continuar. Vai embora. Péssima notícia, Vilani. Tomara que não seja nada muito grave. O atendimento médico já foi providenciado. E como não teve falta no lance, vem bola ao chão. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Dali pode até cruzar. Consegue o desarme. Harry Kane. Chegada providencial numa boa. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Eles retomam a bola. Dá pra levantar na área. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Tenta roubar a bola no ataque. Gol! Pode dar o doblete pra ele. Ele bobeou feio nesse lance. Vilani, olha o replay. Foi desarmado lá atrás e pediu pra levar o gol. Gol! Gol! 5x0 no placar. Que pancada. Para mandar pro gol. Pra fora! Que perigo! Que chute foi esse? Vilani, o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque tá bem demais. Indo pra cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. Perde a bola. Tem espaço. O Wolverhampton pode atacar pela ponta. Antecipou muito bem. Fez o corte. Pra fazer. Gol! De novo! O terceiro do jogo! Barba, cabelo e bigode pra ele. O terceiro do jogo. Caiu. Matador, Vilani. Fica difícil marcar o jogador quando ele tá inspirado. Alguém anotou a placa. 6x0. 6x0. Ricardo. Tá em posição pra cruzar. De voleio. Vem a batida. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Esse é o replay. O time descolou um belo cruzamento pra área. Certeiro. E aí ele acompanha muito bem o kick da bola. E marca um bonito gol. Intercepta a bola no ataque. Pressão na saída de bola. Eles desperdiçam a posse. Vai em direção ao gol. Boa chance pro gol! E a bola passa e vai embora. Acabou faltando calma na finalização. Boa chance pro gol! E a bola... E o gol! E a bola! Oi, Bian. E a bola! Eles não conseguem manter a posse. Intercepta, chega bem Segue conduzindo no ataque Chega bem na área e corta Pra mandar pro gol Gol A bola foi no canto que tava coberto Era uma bola que dava pra pegar E digo isso sem tirar nenhum mérito Da finalização Primeira etapa já virou o passeio Uma reação improvável Carrega, vai jogando no sofrimento Larrassa, tá machucado É só fazer No travessão Tá em jogo Retoma Chega firme Pra arrepiar, tiro perigo Ele até que finalizou com bastante perigo Mas deu azar de bater na trave E não entrar Foi por pouco Bola em profundidade Chute bloqueado Corta o cruzamento Mas não afasta o perigo Que passe Desce pro ataque É agora Gol Revendo Fica claro A boa movimentação No lance do gol Apareceu no lugar certo De cara pro gol Pra marcar Ele vacilou Perdeu a posse da bola Vai avançando com a bola Bola cruzada Pra área Saiu bem Pega a bola Sem problema Tá marcando bem alto Olha o arrastão Querendo a bola Foi esperto Se antecipou bem E cortou Nelson Semedo Vai conduzindo com a bola No pé Perderam a bola Parecia um bom Pra fazer Pegou Vem rebote Chega bem Pra roubar E recuperou No ataque Antecipa Corta o passe Intercepta o passe Na hora H Gol A gente viu Que a marcação alta Pressionou Roubou a bola E foi parar Dentro do gol A defesa Errou feio Agora O zagueiro está vendido É pra fazer Gol Olha no replay Ele bagunçou A marcação adversária E dali Na cara do gol Não tinha como perder Está aí o treinador E agora bateu Desespero O time está perdendo Feio A marcação Está errando Demais Marcação forte Em cima dele Vai descendo Ganha campo Chicotada nela Gol É Do Overhamton Está na tela Para a gente rever A bola é alçada Na área Dali Não dava Para errar Ele ficou Na cara Do gol A essa altura Não dá Para pensar Em reação Vitória Fica mais E mais Elástica Carrinho Preciso Recupera a posse No mano a mano Para fazer Salva o goleirão No mano a mano Pode contar como gol Aí para o goleirão Vilani Que defesaça Bateu Vem o escanteio Na área Afasta Arrepio O escanteio Ricardo Bola cruzada No segundo Bal Gol Pode dar o doblete Para ele Está aí o replay Passou como quis Pela marcação E a cabeçada Foi perfeita Não deu chances Para o goleiro Eles retomam a bola Vai conduzindo a bola Atenção Cruzamento Na boca do gol Gol De voleio Lindo chute Manda para o fundo Do gol Nesse gol Ele chamou a responsabilidade E bagunçou a defesa E a finalização De voleio Veio depois De uma ajeitada De corpo Cheia de estilo O movimento Foi muito bonito Dá para ver Que o técnico Está irritado E com toda razão O time está perdendo E jogando assim Não vai conseguir Buscar uma reação Jogo de um time Sofa Campo aberto Pela frente Gol Do Overhampton Pressão alta Pressão alta que funciona Cada vez mais no futebol Uma bobagem dessas Na saída de bola E já era É bola para o fundo do gol Eu vede Passou batido Passou batido pela marcação Pode partir Tem espaço Gol Gol Com categoria Ele só colocou No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente A marcação E aí foi quase Um passeio No ataque Sem marcação Deu até para escolher E empurrar para dentro Está dando tudo certo Para eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais É que ficar feliz O time está ganhando E continua Indo para cima Boa leitor No lance Corta bem O passe Perdeu Bola roubada Leu bem a jogada Antespou o passe Eu vede Em combate Ele protege Intercepta o passe Na hora H Dava na bola Lohri Tyer Estão pressionando A saída de bola Cara a cara Para fazer Gol É Do Overhandle O gol começa Com esse cochilo Daí Bateram a carteira Dele e fizeram o gol Coisa de juvenil Villani Saiu bem Pega a bola Sem problema Protege Tem marcação Sem medo Pretencioso De longe Bela defesa A bola de endereço O chute De fora da área No replay Não foi dessa vez Arriscou lá Da intermediária Daí acaba dando tempo De se posicionar Para a defesa Cobrou na área Bola cruzada No puro tempo de reação Que defesa É essa Caio E de muito perto Que milagre Fez o goleiro Agora Villani A lesão A lesão Infelizmente Faz parte Do jogo Não dá Para continuar Vem a mudança E que não seja Nada grave Villani Bate Manda para a área Arrapia Por muito pouco Não sai esse gol Caio É isso Villani O goleiro Já estava batido Rebate o goleiro Atenção Tem sobra Ricardo Bateu a marcação Pega o goleiro Boa defesa Ceceion Eles pressionam A saída de bola Final do primeiro tempo Já congoleado E tem toda a segunda etapa Por vir Vai descendo Ganha campo Chicotada nela Gool É Do over Bola cruzada No segundo pau Jogo parado Começa o segundo tempo Da final Emirates É a fake up Passou de passagem Salvo O goleiro Cara a cara Caio Que defesaça A bola veio a queimar roupa E ele conseguiu Fazer a defesa Vai descendo Para o ataque Aqui tem goleiro Bela defesa Escanteio Azanhados Esfregando as mãos Para tentar o gol Atenção Escanteio na área Gol Do over Hamilton Olha aí o replay Corner bem batido Lá para a área E aí a conclusão Do lance Foi um cabeceio Muito preciso Muito consciente Jogo de um time só Vantagem só aumenta Vem com a bola no pé Pegou Olha o rebote Que pressão é essa Escanteio de novo Levanta para a área Bate para longe Tira o perigo Pega o goleiro Escanteio de novo Segue a pressão Bola direto Viaja para a área Bola roubada Atenção Gol O time trabalhou bem demais A bola Teve paciência Dali Não dava para errar Ele ficou na cara Do gol Mais um gol Na conta E o treinador Vibra muito Com a grande atuação Do seu time Não conseguem Ficar com a bola Dominada O corte Leu bem o lance Boa presença No campo de defesa Todas as emoções Da Premier League Na EATV Em breve Wolverhampton Contra o Leicester Eu estou esperando Uma boa partida Vilanir Potencial As duas equipes têm Recebe Dá de volta Passa Passa como quer E vai embora Defendeu Vai mostrando O serviço O goleiro Ele pressiona Olha só Para fazer Vai bem O goleiro Defende Atravessa a marcação Pode vir o cruzamento Dali Ricardo Sem riscos Afasta a bola O ataque Marca Saída de bola Cortou Pressão O ataque Atento Atento Do lance Lohri A posse agora é deles Braff Arbitragem da pênalti Para o Wolverhampton E ele ainda Sai no lucro Porque não vem cartão O juiz Aliviou Nessa Mas o lance Era claro Pênalti Indiscutível Gol 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 Tranquilidade Bola Para o fundo do gol Ele converte Boa cobrança Decidiu onde ia meter A bola Foi com razão E fé Venceu o goleiro Tá lá Caio Ribeiro Mostrou muita confiança Na batida Vilani Foi bem Marcação alta Buscando o erro Do adversário Pressionou bem E cortou Gol Do Wolverhampton O gol começa Com esse cochilo Daí Bateram a carteira Dele E fizeram o gol Coisa de juvenil Vilani Perdem a bola Perdem a bola Escanteio Por mais um ângulo A gente mostra O gol Pra você Tava dentro Da área E mandou de peito De pé No cantinho direito Bela finalização Bateu Bateu Vem o escanteio Na área Gol Tá aí o replay Boa cobrança De escanteio Pra área O companheiro Tava bem posicionado E não desperdiçou O lance de cabeça Tão marcando bem alto Olha o ar Carrega sozinho Quero ver Defendeu Sobra o remote A bola volta pra eles Tenta proteger Usa o corpo É muito jogo ao vivo Aqui na EA TV A casa do futebol ao vivo Você não pode perder Acho que a torcida Pode esperar Uma grande partida Recupera Esconde a bola Protege Foi pro gol Calbote No babou E toma Aqui tem goleiro Bela defesa É escanteio E o time Segue pressionando Bateu Bola Viaja pra área Defendeu A cabeçada Era complicada De endereço Intercepta A bola No ataque Para no goleiro Olha só o rebote O goleiro mostrou Que não tá ali De enfeite Não Vilani Evitou um gol Que parecia Certo Tenta roubar a bola No ataque Pressão Recupera a bola No ataque Para mandar Para o gol Gol Perder a bola Ali é gol Não tem jeito Fez uma bobagem gigantesca Quando tentou sair jogando Ali não é lugar de brincar Se golou Entrega a bola De graça Ricardo Recupera a bola Já vem de ataque Gol A defesa não chega Ele resolve sozinho O que é o talento individual Caio Ribeiro Exatamente Talento e personalidade Que golaço Dá pra ver Que o técnico Tá irritado E com toda a razão O time tá perdendo E jogando assim Não vai conseguir Buscar uma reação A posse da bola Muda de lado Segue com a bola No ataque Posição boa Pra cruzar Manda direto Pra fora Pra livre Da defesa Caio E foi um lance Bonito Vilani Arriscou de vôlei E pegou bem Pena que ela acabou Saindo Vem pressão Marcação alta Rouba legal Só a bola Corta a defesa Boa leitura do lance Tava na bola O Louri Ricardo Vai descendo Ganha campo Pra fazer Gol Olha no replay Ele bagunçou a marcação A marcação adversária E a finalização Foi a queima roupa Tava bem perto do gol Só pra campo Só pra campo Pra ele jogar Atenção Usa o corpo Como se fosse escudo Ricardo Olha isso Olha o gol Salva a defesa Arrepia do jeito que dá Toma a bola Toma bola no ataque Protege bem a bola Olha só Olha só Pra fazer Gol Gol Bateu com carinho Dominou e achou o cantinho Linda finalização Instante final É só esperar o apito final Goleada decretada Cara a cara Pra fazer Tira a tinta Vai pra fora Cara a cara Ele emendou uma bomba Ele exagerou um pouquinho Na força Vilani Bateu muito forte E aí acabou faltando Um pouquinho de direção Chega a marcação alta No setor defensivo Se tem campo Ele carrega Que ponte sensacional De cinema Linda defesa Vamos lá 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 Bateu por cima na área. Mandou para o gol. A chance. Fecha o gol no Rio. Teve desvio, arreveço. Vem Tancor. Bola retomada. Posse de bola é deles. Arrisca que dá. Gol! Ele está voando o segundo no jogo. Está certo que a defesa tinha que ter dado menos espaço, mas ele foi levando, passando pela marcação até fazer um golaço. Vantagem cada vez maior, o chocolate fica cada vez maior. É falta e é falta duro ele exagerou. Olho no árbitro, cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro, acertou na cor do cartão. Revemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. O zagueiro ficou para trás. Jogada limpa para a bola. Jogada limpa para a bola. Ab过 a bola. Revemos agora, caiu para a bola. O Rocha mantém, caiu para a bola, caiu para a bola. Bola dos lobos, o árbitro dá vantagem. Perde a bola na dividida. Marcação forte lá no alto para sufocar o inimigo, recuperam a bola. Falta, falta, pesada, que carrinho foi esse? Cartão amarelo, a paciência do árbitro vai para o espaço e agora sobe o amarelo. E não tem nada do que reclamar, ele já tinha recebido uma advertência verbal e não mudou o comportamento em campo. Vai firme e com segurança para defender a falta. Tenta proteger, usa o corpo. Tem campo, vai conduzindo. Para fazer! Chega firme, certeiro do desarme, acaba o perigo. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Chega bem, acaba com o ataque. E agora! Bote preciso para botar ordem na casa, parte do perigo. Marcação alta, buscando o erro do adversário. Falta! O árbitro dá vantagem para o Tottenham. Entra bem, desarma. E toma a posse da bola. Kane. Ele desce para o ataque na moral. Vem, tampouro. Teve desvio, arbitragem com firme escanteio. Bola direto, viaja para a área. Afasta a defesa. Ela sai pela linha de fundo em escanteio. Preferiu a bola curta. Mais um escanteio. Bate, manda para a área. Gol! Apesar da goleada, estão sendo amassados, ainda assim com dignidade até o fim. Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E o Harry Kane não ia desperdiçar uma chance dessas. É tão perigoso com a cabeça quanto é com os pés. Tocantinham Hotspira, gol! E o Harry Kane. Eles recuperam a posse da bola Vai descendo com a bola dominada, carregando Deixam ele na saudade Boa presença no campo de defesa Vem com a bola no pé Quase, do travessão Tira dali, do jeito que dá Eles desperdiçam a posse Retoma na área Boa, boa pra defesa Pra fazer Uma bomba pra fora Muito pra fora Bateu forte, mas sem direção Chega bem, só na bola A marcação fica pra trás Pegou, vem rebote Linda defesa Espetacular, Caio Espetacular sim Vilani O tempo de reação do goleiro Pra conseguir chegar na bola Foi sensacional Escanteio batido Batido Quebra a bola Bola, manda pra longe Mais uma na conta dele Chega e tira Numa boa Marcação forte lá no alto Pra sufocar o inimigo Recuperam a bola Vai levando a bola Sentindo Não dá mais pra continuar Ele insiste Jonathan Boa recuperação A posse de bola é deles Vai avançando com a bola E eles perdem a bola No meio do caminho Carrega a bola Vai fazendo o que pode Sentindo dor claramente Fora do jogo Chega a marcação Chute bloqueado Bobiou, perdeu Gol O terceiro Dele de novo Da música do Fantástico Pra ele Sair jogando é uma coisa Vilani Displicência é outra Não se pode perder a bola Assim lá atrás Ele vai ser cobrado Depois pelo técnico Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação Do seu time Talbot tira a bola Desce para o ataque Tá morto o ataque Já tem bola recuperada Bola dos Wolves O árbitro dá vantagem Hum Jogo parado Anula a vantagem A pita falta Cartão amarelo Caiu Era pra amarelo sim Cartão bem aplicado Não dá pra ter dúvida Carrinho claramente faltoso Passe errado Direto na marcação Vem do Tottenham É falta Foi falta Exagerou no combate Ele já tem amarelo Antecipação perfeito O cruzamento era bom Jogada dura Jogada dura Ele se antecipa E pula Jogada limpa A bola Vem descendo em direção ao gol Recupera a defesa E o lance era bom Marcação alta Pressão na saída de bola Eles retomam a bola Tá no ataque Tá no ataque Os companheiros pedem a bola É falta Exagerou no lance Ele já tem cartão Vejam só Foi imprudente Ele tava pendurado Vem o cartão vermelho Não precisava correr risco Vilani Agora todo mundo Vai ter que trabalhar Mais um pouco Porque o cara pisou na bola Foi pro chuveiro mais cedo Desvi vai na trave Entrada limpa Na moral É dele Que isso Harry Kane Perdeu Vai avançando bem Saiu bem Pega a bola Sem problema Apita o árbitro Acabou A Emirates FA Cup Temos um novo campeão Galho Bem a Emirates FA Cup tem peso Valoriza o currículo de qualquer jogador E eles sabem disso Vilani Olha só a felicidade da galera em campo É um título super importante Um espetáculo Linda festa E agora vamos pro pódio Pra entrega do troféu da Emirates FA Cup Os campeões animados Todo mundo ali Curtindo Momentos antes da taça ser entregue E tem que comemorar mesmo Afinal a gente tá falando Da Emirates FA Cup Que é jogada desde 1871 E só isso já explica o tamanho desse título Vilani E agora vai Campeões da Copa da Inglaterra A Emirates FA Cup tem dono Tchau Lata 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 Ai Vamos lá. Todo mundo ali, posando para a foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça, tem muita vibração, mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL